...uma casa que seria usada como depósito de droga aqui na região, acho que é Marialva. Coloca a reportagem no ar. Uma grande apreensão de drogas realizada pelo setor antitóxico da Polícia Civil de Maringá. Os entorpecentes foram encontrados em uma casa, na cidade de Marialva. Uma investigação que começou através de uma denúncia. Os policiais civis receberam a informação de que a casa em Marialva estava sendo usado pelo crime e organizado como um depósito para os entorpecentes. No local, ainda no pátio do lado de fora da residência, os investigadores já sentiram um cheiro forte. Foi aí que a suspeita aumentou ainda mais. Eles entraram no imóvel e a denúncia foi confirmada. Uma farta quantidade de drogas, maconha, cocaína, crack e rachixe. De maconha foram apreendidos quase seis quilos, de cocaína um quilo trezentos e setenta e sete gramas, duzentos e vinte e um gramas de crack e quarenta e seis de rachixe. Também foi encontrada uma balança de precisão. Não havia nenhum morador na casa. Todo o entorpecente apreendido foi levado para a delegacia. A polícia vai continuar investigando. Quer identificar quem é o dono do imóvel e descobrir qual seria o destino da droga ou saber se o local funcionava como um ponto de venda do tráfico. É, pelo jeito aí era o depósito da droga, né? Parabéns para quem fez a denúncia. Denúncia certeira. A polícia foi lá e olha o tanto de droga. Tinha maconha, tinha rachixe, tinha crack e tinha cocaína. Tinha de tudo, entendeu? E a denúncia foi feita e o caso realmente chamou a atenção lá em Marial. Agora é questão de tempo para a polícia meter na cadeia o dono da droga, o patrão, o dono da boca, o dono do depósito lá de Marialva.